Música Olha o Edmundo, linda bola para o Leonardo, vai fazer na grande área, bateu, GOOOOOOOL do Cruzeiro! Linda bola do Edmundo para o Leonardo, na grande área, bateu forte na saída do goleiro Emerson. Leonardo, perna direita, chegou e guardou, ainda tocou na bola o goleiro Emerson, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia ou Independência. Edmundo, toca na frente para Adriano, recebe em boa condição, Edmundo já opção na grande área, passa Leonardo, insiste Adriano, olha a sobra para o Edmundo, ainda na grande área, bateu, agora explode no Denilson, escanteio. Bahia com jogador a menos, toque de bola na frente, chegando ali para o Robson, consegue o cruzamento, GOOOOOOOL do Bahia! Um toque para trás do Robson com muita inteligência para o meio da grande área.